Santa Casa e Você, apoio, Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nove emergências médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador. Olá, telespectadora. Santa Casa e Você no Ar. Hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito importante, a história da Santa Casa, como foi criada esse hospital, o hospital mais antigo das Américas, o primeiro hospital, a primeira Santa Casa do Brasil, e a história de um hospital que se confunde com a criação, com a fundação da cidade de Santos, da nossa Santos. Para isso, a gente recebe aqui a historiadora do hospital, a Rosilda Raimundo Gouveia Ferreira, que é chefe do Arquivo Geral da Santa Casa. Rosilda, muito obrigado pela presença. Vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a história, né? Se a gente não conhece o nosso passado, a gente não sabe para onde vamos no futuro. Não tem memória. A gente não tem memória. E o brasileiro é um povo muito sem memória, mas a gente vai procurar resgatar um pouco disso no programa de hoje. Muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Gosto de história. Sempre gostei, agradeço. Vai ser um prazer falar. Então, esse programa vai ser pequeno para a gente falar de tanta história, de tantos fatos importantes que se confundem também com a história do nosso país. No dia 10 de janeiro, só para fazer uma pitadinha histórica, o presidente Jair Messias Bolsonaro esteve na Santa Casa participando da inauguração do PS particular e foi o segundo presidente na história da República a vir até aqui o hospital. O primeiro foi Getúlio Vargas, que esteve aqui na inauguração desse prédio atual em 1945. A Rosilda vai contar um pouco dessa história. Não é esse prédio o único prédio da história da Santa Casa. A Santa Casa teve outras instalações que ela vai contar aqui ao longo do programa e que vai ser muito importante você assistir para você saber e conhecer um pouco dessa rica história da cidade e desse hospital. Rosilda, como é que começa... Antes da gente começar o programa, eu perguntei para você o que veio primeiro, se foi o hospital ou se foi a fundação da cidade. Então, vamos começar pelo começo. Brascubas, chegando aqui em Santos, ele sente a necessidade de formar um povoado ou de criar um hospital? O que veio primeiro? Sim, Guto. Ele ganha as terras da Ana Pimentel, vem aqui para Santos e ele compra também terras de Domingos Pires e Pascoal Fernandes e lá se chama Vinguaguaçu e ele forma um povoado. E ele vê a necessidade de acolher os doentes, porque as viagens eram marítimas, as viagens eram longas, chegavam doentes de navio e aqui não tinha nada. A medicina era... não se conhecia nada sobre medicina. Era rudimentar, eram ervas, eram coisas que os índices sabiam, faziam. Então, ele resolve criar a Santa Casa aos moldes da dona Leonor, que já tinha um hospital em Portugal, já havia criado. Então, ele criou o hospital em 1º de novembro de 1543, e chamas, denomina hospital de todos os santos. É denominado... Porque o dia 1º é dia de todos os santos. E era costume dos portugueses colocar nomes santos as suas... o que eles... como é que eu vou dizer? Todos os acidentes geográficos, as cidades, eles costumavam fazer um paralelo com o dia... São Sebastião do Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, eles procuravam fazer essa analogia com o catolicismo, que era a religião oficial do reino português. Então, ele criou o hospital, o hospital de todos os santos. É um povoado que existia na época, né? E chama-se, podemos dizer assim, as pessoas abastadas da cidade, podemos chamar assim, para criar esse hospital de todos os santos. E aí, as pessoas começaram o hospital de todos os santos, hospital Santos, Porto Santos, Santos, e acabou ficando o nome do povoado, né? Que mais tarde se tornou vila e depois cidade Santos. Então, a Santa Casa batizou a cidade. A cidade de Santos, isso mesmo. E, você estava me explicando também, o primeiro hospital foi feito onde hoje temos ali a estátua do Brascubas, na Praça da República. Quase ali em frente ao Fândega, aquele pedacinho ali, ali mais ou menos, não sei se ainda fica a Receita Federal, naquele pedacinho ali, ele ficava o primeiro hospital. Justamente para atender os viajantes que já chegavam aqui ao Porto. Então, eles embarcavam alguém doente, tinha seu hospital ali para dar essa assistência. Sim. E Brascubas ficou, mais ou menos, durante 49 anos. Como provedor. Foi o primeiro provedor. Foi o primeiro provedor. Não se sabe se ainda é incerto, se morreu em 1592 ou 97. Um bom tempo, o hospital permaneceu na inércia, porque outros provedores até que tiveram, às vezes tinham que tirar o dinheiro do seu próprio bolso, né? Para poder manter o hospital. Então, o hospital, depois dali, ficou um tempo parado, voltou. Ele teve, ali onde era o Colégio dos Jesuítas, que fica mais ou menos, onde fica, que a mesa federal está aqui, né? Onde fica o Imposto de Renda, a mesa da Receita, ali a Receita Federal ficava ali, né? E um prédio que tem ali, que ali ficava a primeira igreja, que era a igreja Matriz. Que foi demolida, que hoje não existe mais. Isso, é, isso. Ficava naquele complexo ali da Praça da República. Então, o Colégio dos Jesuítas fica por ali. A Santa Casa também ocupou uma parte ali, também uma época, ficou. Uma época ocupou a parte de um senhor. Uma época eles se reuniram, juntaram dinheiro para poder construir o hospital. Mas construíram uma ou duas paredes e não conseguiram. Então, passou esse tempo de inércia. Aí voltou novamente o hospital. Aí ele ficou ali onde hoje é a Prefeitura. Onde é a Prefeitura? Na Praça Mauá. Na Praça Mauá. Foi cedido uma localidade, um local ali pelo governador Horto Silva. E ele ficou ali. Dali se viu a necessidade de ampliar o hospital também. E ele foi para a Rua São Francisco. Onde já tinha a igreja de São Francisco. Ali na Rua São Francisco. Por isso o nome. Depois, mais tarde, Rua São Francisco. E o hospital foi para ali em 1836. De 1836, ele foi sendo ampliado. E a gente tem fotos. Pode falar que eu vou pegar uma foto aqui. A senhora já vai... Em 1878, ele foi ampliado. Que é essa foto aí que a senhora vai mostrar. Essa é a foto. É a parte do hospital. Essa parte de cima aqui já é o complexo do... O pavilhão dos tuberculosos. No isolamento. Isso, o pavilhão dos tuberculosos foi inaugurado em 1914. A necessidade da doença em separá-lo também do hospital foi feito na parte de cima. O pavilhão dos tuberculosos em 1914. Então, essa sede foi construída em 1800 e... Essa sede em 1836, ampliada em 1878. E aí, para a gente situar o telespectador mais jovem, esse prédio fica ali naquela virada da subida do morro, onde temos o túnel hoje, Rubens Ferreira Martins. Isso. É nessa foto aqui, embaixo hoje passa o túnel. Hoje ainda temos um finalzinho, um resquício da escadaria. Ali tinha um nicho, onde ficava, embaixo, ficava Nossa Senhora da Misericórdia. Ficava ali. Daí, Santa Casa da Misericórdia. Isso. Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos. Aqui ela inteira, tem um pedacinho aqui onde fica o nicho. Isso, infelizmente, não existe mais, né? Não existe mais uma pena, né? Eu tenho como historiadora. Exatamente. A gente que gosta de história. Mas o motivo de essa construção não existir mais também aconteceu por conta de dois deslizamentos que aconteceram no Monte Serrat. Eu queria que você falasse a respeito disso. O primeiro deslizamento, na verdade, foi em 1910. Não tão catastrófico. Mas aí, em março de 1928, acontece um deslize de terra. Cai parte do hospital, solterra parte da cozinha, ala dos médicos, solterra casas. Que tem ali naquele local, tinha. Então, morreram dois pacientes e pessoas ali à volta. Tinha muitas casas ali à volta, muita gente morreu. Foi socorrido pela cidade e pelo país. Vieram muita ajuda ali mesmo. Anteriormente, com o Cláudio Luiz da Costa, que na época era provedor... Que hoje, que dá o nome... Isso, a rua do atual prédio. Do atual prédio. Do Cláudio Luiz da Costa. É, ele já pensava, parece até que ele já estava prevendo. Então, ele já pensava em comprar um terreno aqui no Jabaquara dos Irmãos Guilhe. Então, ele havia comprado, ele compra, eles compram o terreno dos Irmãos Guilhe, aqui no Jabaquara. Os Irmãos Guilhe que fizeram o porto e que... O porto, isso, que tinham esse terreno. Aí, ele compra o terreno, lança a Pedra Basilar. Logo, passando um pouco, a tragédia da tragédia foi em março, um pouco abriu a lançada Pedra Basilar. E eles vão construindo o prédio. Demorou muito tempo, porque teve Revolução de 30, 32, teve guerra, né? Então, parte das finanças. E ele, em 1943, o prédio já estava pronto. Aqui a foto que a senhora vai mostrar do prédio atual, né? Em 1943. Não se assustem, porque tem o prédio e nada mais, né? Isso. E só vegetação em volta. Esse é o prédio atual. Esse é o prédio atual. Em 1943 já estava pronto. E pra época, hoje a gente já se assusta com o tamanho da Santa Casa. Pra época, então, foi uma obra monstruosa, né? Isso. Em 1943 faz 400 anos de inauguração, né? Em 1543, 1943. Já tinham algumas alas, alas da criança, a maternidade, foram para o prédio. E em 1945, com a presença do Getúlio Vargas, é inaugurado. Onde está o doutor Getúlio? Onde está o Getúlio. Aqui, ó. E aqui a gente já identifica ali o portal, a porta principal do hospital. Aí, Getúlio Vargas. E só, muitos anos depois, mais um, o segundo presidente. 74 anos depois, a Santa Casa tem a presença de um presidente em suas dependências. Que foi muito importante, né? Que foi importante pra história do... Sim, importante pra história da Santa Casa, né? A Santa Casa tem uma trajetória muito bonita. Além dessa... da história viva que é a Santa Casa, vocês têm esse arquivo que conta a partir de quando a história do hospital? O primeiro documento que vocês têm... Nós temos documento lá, a ata da mesa administrativa, 1807. Quando as pessoas vão lá, eu faço questão de mostrar que eu gosto. Capinha de madeira. É, pra não ter um desgaste do material. É, muito bonita. 1807 é a primeira. A Santa Casa data de 1543. Mas Cláudio Lígia da Costa, ele já contava a história. Então, ele... Quando ele resolve criar um arquivo, né? Eu trabalho no arquivo geral. Quando ele resolve criar um arquivo, o que ele junta de um arquivo? São dois caixotes. Que lá eu tenho o primeiro e o segundo relatório do Cláudio Lígia da Costa, ele contando a história da Santa Casa e um pouco da cidade. Então, ele resolve juntar. O que restou foi isso. Dois, três caixotes. Então, alguns documentos primários, que nem atas. Essas atas são documentos primários. Documentos originais. Outros eles copilaram. Eu tenho livros de enfermos de 1831. Eu tenho relatório de maternidade de 1904. Tenho livros de contabilidade. Tenho muita coisa lá da história. Aprendi a gostar de história lá. É a história viva do hospital. E o Dr. Cláudio Lígia da Costa, um médico que acaba virando o historiador, o primeiro historiador. Tanto do hospital e também aproveitando da cidade. Porque escreveu o primeiro e o segundo relatório. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo. Mas nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde conta com o novo 0800. Oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas. Mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800-941-6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio, nove emergências médicas. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas. Autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde. Sempre perto. Cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental. Como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais. Mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais, como a doença crônica gengival periodontite, podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio, Aespiodonto. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto. E demonstrar comprometimento com você. A qualquer hora. Ou lugar. Early Kid Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar Orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar. Atuando há mais de 20 anos no mercado. Com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed Compromisso com a saúde. Voa São Paulo, número 13. Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há três anos, a instituição conta com uma nova administração. Avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico e, principalmente, melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de um milhão e meio de reais em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O Centro de Diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2 mil metros quadrados, totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta no programa de hoje. Nós voltamos ao passado para contar um pouquinho da linda e rica história da Santa Casa, um hospital que se confunde com a história da nossa cidade, com as nossas raízes aqui de Santos e também da região, mas Santa Casa de Misericórdia de todos os santos acabou originando o nome da cidade. É uma história riquíssima que, na minha opinião, deveria ser muito mais valorizada, principalmente pelas universidades, pela nossa comunidade em geral. Quem conta um pouco dessa história, dessa rica história hoje aqui para nós, é a encarregada do chefe, é a chefe, melhor dizendo, do Arquivo Geral da Santa Casa, Rosilda Raimundo Gouveia Ferreira. Rosilda, eu queria te perguntar uma coisa. Sempre que eu vou à Santa Casa, quando eu vou ali na provedoria, eu dou uma volta ali pela galeria e fico vendo os quadros dos antigos provedores. Quantos provedores a Santa Casa teve ao longo da história? A Santa Casa teve de 1543, olha, precisamente não, mas mais de 20 provedores, muito mais, muito. O mais longevo, com certeza, Brascubas. Brascubas, Brascubas depois o Sr. Neves, ficou 20 anos. Depois o Sr. Manuel Lourenço das Neves. Ficou 20 anos o Sr. Neves. Então, no século XVI, Brascubas e depois o Sr. Manuel no século XX já. É, no século XX, Sr. Manuel, 20 anos. E por que provedor? Porque é onde provém verbas. Ele era para prover verbas. No passado, era a pessoa mais abastada da cidade. E até as duas pessoas mais importantes da cidade eram o prefeito e o provedor. Então, eram os cargos de maior reconhecimento na época do reino. A coroa, então, eles se reportavam a Portugal e tinham uma responsabilidade não só de gerir o povoado e a economia, também em relação ao hospital. Isso, de prover verbas. Então, tinha que ser rico para ser provedor. Sim, sim. Justamente porque, a senhora falou aí, teve que construir, teve que ceder imóvel, terras, então tinha que ser. E a Irmandade da Santa Casa, ela surge quando? Também junto com a fundação? Sim, a Irmandade surge. Era a confraria, era uma confraria de fundação, era a confraria e o hospital. E a confraria não se confundia com o hospital. A confraria era uma, a Irmandade era outra. E eles eram formados por provedor, mordomo e conselheiros. E depois, os irmãos, aí foram, os irmãos foram aparecendo, então tem os irmãos remidos, irmãos benfeitores, irmãos beneméritos. Os irmãos remidos são os que contribuem com uma joia, pagam uma joia mensal ou uma taxa mensal e ficam. Os irmãos benfeitores, aqueles que fazem benfeitorias para o hospital, né? Tanto material, física. E os beneméritos, aqueles que se doam para o hospital, né? Que fazem seu trabalho. Que vão trabalhar lá para ajudar o hospital. A princípio, logo que foi fundada a Santa Casa, eles tinham que olhar por todos, não só pela Santa Casa, mas pelos pobres, pelos que eram necessitados, e eles faziam visita no hospital. E por que 2 de julho? Até esse assunto que às vezes as pessoas se confundem, né? Porque a Santa Casa faz a sua festa no dia 2 de julho, né? Então esclareça, por favor. Não é o dia de Santo Isabel, como as pessoas falam, dia de Santo Isabel é 4 de julho. 2 de julho por quê? Porque foi um dia instituído para as Santas Casas, pela Prefeitura, e porque era o dia da visitação de Maria Santa Isabel. Então lá atrás, com Dona Leonor, já se fazia essa visita aos doentes, aos hospitais, né? Então por isso 2 de julho, o dia da visitação. Então é o dia que se abriam as portas da Santa Casa, no passado, e tanto os irmãos como as pessoas iam visitar a Santa Casa. Porque o hospital era um local muito fechado, né? Sim, sim. Até por conta das doenças, era uma coisa um pouco... As pessoas tinham medo de ir ao hospital, né? Então se criou essa data para as famílias, as pessoas poderem visitar os doentes. E a prática veio de Portugal. Veio de Portugal. Além da Rainha Dona Leonor, alguma outra mulher trabalhou na provedoria ou foi provedora? Provedora não, mas teve a Dona Nenê Ferreira Martins, né? Que era mãe do Rubens Ferreira Martins, cujo nome é o nome do túnel, aqui que temos o túnel da Santa Casa. Ela fundou as senhoras auxiliares do berçário, para auxiliar a Santa Casa. Então tinha a Dona Nenê, ela fundou também a Escolinha Nossa Senhora de Lourdes, que é a Escolinha Nossa Senhora de Lourdes, serviam para as crianças que ficavam muito tempo internadas, crianças parapléticas, crianças queimadas, né? Então ela fundou essa Escolinha. Era uma Escolinha dentro da Santa Casa, prédio fora, onde as crianças ficavam ali e estudavam, né? Quando a Dona Nenê faleceu, a sua nora, a Dona Regina, ela ficou cuidando da Escolinha. E também naquela época, no passado, as mulheres tinham um trabalho de também auxiliar, não só as enfermeiras, mas elas faziam toda essa parte de... Social, né? Exatamente. Social. Social. Era esse braço social que hoje origina as rosinhas, as verdinhas, quer dizer, esse trabalho voluntário começou também, se confunde com a história do hospital. Sim, sim, que elas eram, vamos dizer, damas da sociedade, que se chamava, né? Hoje em dia seriam as verdinhas. Em 1947 foi criado o corpo de voluntariado, que são as amarelinhas, mais tarde, as rosinhas, né? Então lá tem as rosinhas, que a gente chama as rosinhas, que são a Associação do Combate de Santa Isabel ao Câncer, né? As verdinhas são a comissão de qualidade, né? Que elas veem a qualidade, o paciente, e as amarelinhas que vêm por toda a parte do hospital, né? Você estava me falando que você também fez um trabalho a respeito dos negros no hospital. Conta como é que foi esse trabalho e explica por quê. Sim, eu aprendi a gostar de história na Santa Casa, porque havia um mordomo geral, o Sr. Milton, que pedia para eu fazer pesquisa nas atas da mesa administrativa. E eu ia fazendo pesquisa para ele e fui acompanhando a história do Américo. Me interessei por história, me formei em 2005, e o meu TCC foi Os Africanos Livres na Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos. Resumindo bem o assunto, havia um cozinheiro, o Américo, porque assim, o Brasil já era para ter mandado os seus africanos, né? Os negros, para a África. Mas ele não tinha condições, não tinha dinheiro, né? O Santos sempre passava uma situação difícil. Então, o que eles fizeram? Deram os negros para o caso que pudesse cuidar. Então, a Santa Casa ficou com 13 africanos livres. Dentre eles, a história do Américo, que um dia sai para assistir uma procissão na cidade, né? A cidade de Santos sempre foi uma cidade abolicionista. A mesa administrativa era uma mesa abolicionista. Então, eles só para assistir. Quando ele volta da procissão, o enfermeiro remora, briga com ele, chama a atenção, bate com palmatória, que machuca até, arranca até a unha do dedo dele. Eu achei o nome dele também no livro de enfermos. Ele vai à mesa administrativa contar a sua história. Ele conta que ele era um negro livre, no seu local, na África, com alguns bens de raiz, né? Lá foi pego e veio trazido no navio negreiro. No meio do caminho, essa pessoa que tomava conta do navio negreiro faleceu e ele, ali por perto do casqueiro, com o batão, havia um porto onde esse navio chegava, desembarcava os negros e os negros eram vendidos. Como o senhorinho não estava dentro do navio, o que ele fez? Ele fugiu para o mato e aí ele viu seus companheiros serem vendidos. Ele ficou mais ou menos um ano no mato, né? E depois ele vai para a cidade, aí ele é pego, fica na cadeia durante o mês até que alguém o reclame. Como ninguém o reclama, ele cede ele para a Santa Casa. E assim ele conta essa história na mesa administrativa. E ele diz que no lugar onde deveria existir a misericórdia, fazem isso com ele. Então os fatos foram apurados, o enfermeiro Moro foi chamado para dar um depoimento e ele disse que ele nunca maltratou os africanos do hospital, que ele tratava muito bem, teve testemunha. Apuraram os fatos, o enfermeiro Moro foi demitido e ele ficou. E ele continuou como cozinheiro? Ele continuou como cozinheiro. Ele entrou lá como servente, porque na época servente é que serviam a irmandade e ele entrou como cozinheiro. Em 1836, através do meu TCC, eu provei que Santos já não tinha mais escravos. Porque lá tinham livros de enfermos onde tinham o nome pobres, doentes, ricos, escravos. Em 1833, a palavra escravos já estava arriscada. Então em 1836, já não existiam africanos. Desculpe, 1886, 1886. Ou seja, dois anos antes da Lei Áurea ser assinada pela Princesa Isabel. É, em 1886, 1887. Então aí eles já foram receber sua carta de euforria, que chamava carta de euforria. Foram para São Paulo, que tinha o juiz de órfãos, e é onde eles saíram na sua casa. Rosilda, infelizmente o nosso tempo acabou, mas ela vai voltar para contar essa linda e rica, extensa história da Santa Casa. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E mais uma vez, é maravilhoso a gente ter pessoas que ainda preservem a memória, principalmente de um hospital de tanta história, de tanta história bonita. Se a gente morasse em outro país, essa história que ela contou aqui viraria um filme e ganharia o Oscar, com certeza. Parabéns pelo trabalho, a gente fica emocionado por ter tanta história e tanta história bonita para contar. Parabéns, viu, Rodrigo? Olha, eu agradeço, viu, Guto? A Gris foi um prazer, sabe? Porque um povo sem memória é um povo sem história, aliás, um povo sem história é um povo sem memória, né? Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Santa Casa e você fica por aqui, a gente volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Crismed. Compromisso com a saúde. Aesp Odonto. Porque o seu sorriso não tem preço. Nove emergências médicas, inspirado por excelência e inovação.